Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de coisas que você pode ter deixado passar, pode acabar tendo deixado pra trás na primeira área do jogo ali. Às vezes você ainda tá na primeira área e você não achou essas coisas. Esse vídeo basicamente vai te ajudar a achar umas coisas interessantes, né? Desde armas interessantes, itens e até como resetar a sua build. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar nós, se inscrever no canal. O jogo tá maravilhoso e tem muita coisa, cara. Inclusive tem coisa que eu tô com 90 horas de jogo e tô achando agora. E coisa tipo grande, tá? Não é coisinha de itenzinho, não. Então vambora que tem muita coisa pra gente falar sobre esse jogo. E se você não é inscrito ainda, não esqueça de se inscrever. Muita gente assiste muitos vídeos do canal e não é inscrito, então se inscreve aí. Que vai ter sempre bons conteúdos aqui, principalmente sobre Eldering e outras coisitas mais. E vambora pro vídeo. Bem, uma coisa que eu acho que muita gente pode ter deixado passar. É o fato de conseguir usar os summons, os espíritos do jogo. E isso daí é bem fácil de você realmente perder. Assim, não que você vá perder pra sempre. Mas é fácil de você deixar passar e ficar sem entender. Acontece que você pode conseguir summons no jogo explorando normalmente. Porém, você vai perceber que você não consegue usá-los. Você ganha vários summons ali no início e você não consegue usar esses summons. O que é estranho. Você acha que tá bugado, você acha que tem algum problema, mas não. Acontece que depois que tu pega o cavalo, né? Você pode voltar lá na igreja de Elek. Aquela primeira igreja ali onde você encontra um vendedor. E ao voltar lá, a Hany vai tá lá. Que é a bruxinha que apareceu no trailer. E aí, ela vai te dar um sino de invocação. E vai te dar o summons dos lobos também junto. E aí, a partir daí, você consegue invocar os espíritos. Eu vi muita gente que não conseguia invocar os espíritos por causa disso. Porque você tinha que voltar lá. E muitas vezes você já passou por ali e você não volta ali. Então, basicamente, você tem que falar com ela pra ela te dar os espíritos. Aproveitando que você tá ali, vai ter o vendedor. Esse vendedor, muito provavelmente, você encontrou. Só que tem itens que você precisa comprar nele. E quase em qualquer vendedor você vai precisar comprar. Dois itens bem necessários que você precisa comprar. A bolsa de crafting, que você vai poder craftar os itens. Que será necessário do início ao fim do seu jogo, isso aqui. E também uma tocha. Existem muitas áreas escuras no jogo que você vai, obrigatoriamente, precisar de tochas. Então, compra uma tocha. Outras coisas mais opcionais que você precisa comprar são as receitas. Mas, caso você não esteja com muita grana ainda, tá difícil, você tá upando boneco. Aperta um quadrado ali na receita, que ele vai te falar o que aquela receita faz. Então, aí você compra a que você mais quer. Por exemplo, ali que você faz flecha. Então, compra aquela ali. Deixa pra comprar as que fazem outras coisas que você ou não vai usar, ou não sabe direito ainda pra que serve. Deixa pra comprar depois. Mas, compre as receitas que é bem importante. Outra coisa que nós precisamos encontrar aqui, três NPCs interessantes pra você. O primeiro fica antes da entrada do castelo. Logo do lado ali de uma fogueira. Espero que você não tenha perdido ele, é bem fácil de achar. Que é a Rodrica. Conversa com ela, até exaurir os diálogos. E avança no jogo. Depois de você avançar no jogo, ela vai lá pra mesa redonda. Na área ali onde ficam os NPCs. E aí você começa a fazer uma quest. Você fala com ela e fala com o ferreiro. Você vai ficar indo e voltando nos dois. Falando, recarrega a área às vezes. Vai e volta e fala com o ferreiro. Eventualmente, ela vai começar a fazer upgrade nos seus summons. Então, os seus summons tem upgrades. E é extremamente necessário você fazer isso. Esses upgrades, os itens que você consegue são lírios. Que você consegue em dungeons do tipo catacumbas. Então, faça os upgrades. Porque é realmente muito importante. Na frente. Senão, os seus summons vão falecer com um hit do boss. Dois hits. Eles precisam evoluir junto com você. Com uma arma. Indo no caminho mais à frente da CNPC. Você vai encontrar um outro NPC. Que é um guerreiro. Que você vai conversar com ele. E zaurir os diálogos. Ele vai vender uma série de sombras de cinzas da guerra para você. Então, você pode escolher e comprar algumas que você quiser. Ou comprar todas. Eu acho que tem conquista para ter todas. Então, talvez se você quiser aprender. Você tem que comprar todas. Fale com ele. E depois você segue mais em frente ainda. Perto de uma ponte. Que você vai encontrar o Alexander. Pois é. O potinho ali que apareceu nos trailers. Das gameplays de Elden Ring. E ele é interessante falar com ele. Você vai ter que bater nas costas dele para ele sair dali. E aí você fala com ele até acabar o diálogo. Ele vai comentar sobre um local ali da Juba do Leão. Lá no extremo leste do mapa de Kailid. É um mapa vermelho. Lá no extremo leste. E é interessante você falar com ele. Porque ele vai te ajudar lá na frente. Numa coisa que você vai precisar fazer. Então fale com ele. E a ajuda dele é até de certa forma útil. Então fale com ele. E exauste os diálogos com ele. Esses três NPCs aí são bem interessantes. Você precisa encontrá-los. Voltando na fogueira ali onde você encontra a Rodrika. Você vai nesse ponto aqui. Onde tem uma floresta. Tá? E nessa floresta você vai encontrar várias ali. Aquelas águas vivas. Vá para frente onde vai ter uns túmulos. Vai ter umas águas vivas vermelhas ali. E seguindo mais em frente no túmulo. Você vai encontrar um Summon. Que são os Summon dos Cavaleiros de Godric. Esse Summon é bom. Tá? Para o início do jogo ele ajuda bastante. Mas eu já vi vídeo inclusive de gameplay de bosses. Dos caras usando isso no final do jogo. Para derrotar boss final. Ou boss na reta final do jogo. Então é um Summon bem sólido. Bem interessante. Ele inclusive me ajudou bastante na batalha. Ali com os chefes que tem no castelo. Se você ainda não passou por lá. Vai ajudar bastante. Então são Summons bem interessantes aí. Vale a pena você upar. Até você encontrar um Summo Supremo aí. Que eu achei o melhor Summon do jogo até agora. A gente vai fazer um vídeo disso. Mas é um pouco mais avançado. Então use esses Summons aí. Até você puder. E depois você troca. Pelo Summonzão brabo. Aí que você pega. Algumas armas interessantes para você pegar. Primeiro é a espada curva do cão. Tem no vídeo que a gente falou das builds. Da melhor build do jogo. E essa espada você pega ali em Engrave. Você pega ali enfrentando um boss. Inclusive que parece uma dançarina. Basicamente nesse ponto do mapa. Se você quiser saber completamente como fazer a quest. E pegar esse item ainda. Conseguir umas cositas a mais. Aconselho você assistir o meu vídeo de build. É o único vídeo de build que tem no canal. Então assiste lá. Para você pegar elas com detalhes. Mas basicamente você vai precisar do local. Você vai enfrentar o boss. E você vai ganhar essa arma. Que é muito interessante. Outra coisa é o escudo. Um dos melhores escudos do jogo. O único problema é que você tem que ter 16 de força. Se você estiver de mago. Você vai ter que upar um pouquinho de força. Mas esse escudo é muito bom. Cara. Que é o escudo de latão. E muito fácil. Você vai para a entrada ali do castelo. E vai ter aqueles cavaleirinhos de Godric ali. Basta você mirar nos cavaleirinhos. Que estão usando um escudo dourado. Mata eles e volta. Mata eles e volta. Até uma hora eles vão dropar o escudo de latão. E cara. Esse escudo é um dos melhores escudos do jogo. Porque ele é leve. Ele te oferece 100% de defesa física. E ele te oferece uma boa defesa. Ali de redução mágica. De fogo e etc. Óbvio que você tem escudos que fazem isso melhor. Outras reduções. Só que são escudos geralmente mais difíceis de pegar. São escudos maiores. Mais pesados. Esse aqui. Ele é o equilíbrio. Ele é muito bom. Eu uso ele até o final do jogo. Para enfrentar inimigos no final do jogo. Para enfrentar boss no final do jogo. Se você quer um escudo ali. Com um peso bom. Que não precisa de muito requisito. Pesadão gigante. Vai nesse aqui. Que esse é brabo. Um dos melhores escudos. Você já pega logo no primeiro inimigo do jogo. Realmente vale muito a pena. E segundo. Nós temos uma daguinha. Talvez você tenha achado ela. Eu acho. Porque ainda é muito difícil de encontrar. Mas vale a pena mencionar. Inclusive a dungeon. Que você acha do lado dela. Você vai precisar ir para aquele lago. Onde tem um dragão. Você vai encontrar um caminhozinho. Que tem um rio. Logo ali. Se você estiver no cavalo. Seu personagem vai descer do cavalo. Isso significa que você vai ser invadido. Então você vai ser invadido por um NPC. Você pode correr um pouquinho mais para frente ali do rio. Que vai aparecer um outro NPC para te ajudar. E você derrotando esse NPC. Você vai dropar a espada dele. A daga dele. Que é a Redúvia. E essa arma. Ela é muito boa. Por causa do sangramento. E da habilidade que ela tem. Ela tem uma habilidade que lança uns cortes de sangramento. Que tem uma boa distância. Ela é uma daguinha. Mas ela compensa com essa skill. Que a distância é boa. E cara. Eu usava essa daga. Como tipo secundária. Eu tinha alguns inimigos. Principalmente NPCs humanos. Ou até alguns bosses. Que eu trocava para a daga. Para a papá. Usava a skill até acabar a minha mana. Isso aplicava um sangramento. E o sangramento dela. Aplica rápido. Então estourava o sangramento nos inimigos. E depois eu ia finalizar. Então ela é muito boa. Ela escala com o arcano. Tá bom. Então se você for fazer uma build. Ou algo do tipo. Você tem que usar o arcano. Mas. Eu recomendo você usar ela para isso. Cara. No começo do jogo. Você nem precisa upar ela. Você pega. Usa o negócio. Estanca o sangramento. E vai para cima do boss. Com a sua arma principal. Ela é bem interessante para isso. E junto com a Redúvia. Você tem uma dungeon aqui do lado. Que passa muito desapercebido. Então entra nela. E vá para a direita dela. Que você vai ter uma surpresinha boa. Não vou mostrar. Mas já tem um vídeo mostrando isso. Mas faça isso. E por último. Nós precisamos ir para este ponto aí no mapa. Que fica bem do lado da floresta. Ali onde tem os ruções. E lá você vai encontrar um elevador. Acesse esse elevador. Que você vai ser jogado para a área subterrânea de Link Raider. Esse mapa belíssimo aí. Lindo. Esse mapa. Ele pode ser um pouco avançado. Tem os inimigos fortes. Dependendo de onde você está no jogo. Mas a gente quer basicamente pegar um item aqui. A gente não quer fazer um mapa. Mas se você quiser. Você pode fazer. Você vai chegar nesse mapa. Você segue em frente ali. Desviando dos inimigos. Você pode desacavá-lo aqui tranquilamente. E você vai chegar logo em seguida. Num outro elevador. Pega esse elevador. Você vai para a segunda área desse mapa. Tá. E aí. Você vai ter. Ali perto de umas escadarias. Cheia de colunas. Um item. Esse item é um mapa dessa área. Então pega. Que ele vai revelar um mapa dessa área. Para você. Que vai facilitar as coisas para nós. Aqui você pode enfrentar um boss opcional. Você precisa basicamente acender. Aliás. Que são oito locais. Com foguinho. Com tipo um altar. Com tocha. Você acessa ali. Você acende. E você vai para aquela escadaria. Onde você pegou o mapa. Você vai enfrentar um boss ali. Então dependendo do onde você estiver no jogo. Já pode fazer isso. Mas em questão. A gente quer ir reto. Ali. Basicamente. Neste ponto aí. Do mapa. Onde a gente vai subir. Uma construçãozinha de madeira. Derrota os inimigos que tem ali. Você pode usar magia. Eles não são fortes. Eu derrotei eles em tipo. Level 13. Dá para derrotar. Cuidado. Se você tomar porrada. Eles matam. E aí você vai. Sobe as escadas. E pega ali. O caminhozinho da direita. Onde vai te dar acesso. Tipo uma mini caverninha. E depois. A uma pequena ruínazinha. Nesta ruínazinha. Você vai encontrar. Um NPC mercador ali. Para vender itens. Ele vende itens interessantes. Como espadas. Por exemplo. Aquelas espadinhas. Que você usa na gárgora. Para liberar algumas áreas secretas. Mas o interessante aqui. É que ele vende um item chamado. Lágrima Lavral. Esta lágrima. Ela serve para você. Resetar os atributos. Do seu personagem. E cara. Esta lágrima. É bem difícil de achar. Até mais ou menos. A metade do jogo. Depois você tem acesso. A uma área. Que realmente tem muita. Mas ela é bem rara de achar. Então. Se você já quer resetar. A sua build. Use com sabedoria. Porque você vai ter uma. Mas depois você vai ter mais de 10. Mas use com sabedoria. E para você resetar. A sua build. Você vai precisar fazer isso. Depois que derrotar o boss. O segundo boss principal. Lá no segundo mapa. Naquele mapa. Depois do castelo. Então. Depois que você derrotar o boss. No mesmo local. Que você derrotou ele. Tipo. Na mesma bonfire ali. Vai te liberar uma opção. Eu não vou mostrar a imagem. Para não dar spoiler para ninguém. Mas vai te liberar uma opção. Que você pode ir lá. E renascer. E também você pode trocar. A sua aparência ali. Também se você quiser. Então. Você vai poder usar essa lágrima. Para poder renascer. O seu personagem. E você. Aí. Relocar os seus atributos. E esse aqui. É o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.